Olá! No vídeo de hoje, 10 dicas pra você fazer a transição do banho de banheira pro banho de chuveiro. Oi, oi! No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre a transição do banho da banheira pro banho de chuveiro. A maioria das mães começa a vida do bebê dando banho em banheira, aquelas banheiras com suporte, são mais fáceis, são mais tranquilas pra dar banho. São poucas as mães que já começam a vida do bebê dando banho no chuveiro. E aí depois, quando tem que fazer a transição pro chuveiro, a coisa começa a encrespar um pouquinho e fica difícil. Então eu vou dar aqui algumas dicas que vão facilitar a sua vida. A dica 1, né, que eu recebi de uma seguidora na época que eu fui fazer a transição do banho de banheira do Léo para o banho de chuveiro. Então na época eu pedi, né, algumas dicas ali na fanpage do Macete de Mãe. Várias seguidoras me mandaram dicas, porque o Léo já tava com 2 aninhos e meio, gente. Quase 2 anos e meio quando eu comecei a dar banho de chuveiro nele. Antes ele só tomava banho de banheiro, ele tava enorme, ele nem cabia mais na banheira. Aí eu fui levar ele pro chuveiro, o que aconteceu? Ele não queria tomar banho de chuveiro, ele tinha medo de tomar banho de chuveiro. E a primeira dica que me foi dada foi forrar o chão do box do banheiro, todo o chão, com alguma superfície antiderrapante. Então se você for nessas casas de materiais de construção, tem diversos tapetes, passadeiras, que são vendidas por metro, que você recorta do tamanho que você quer. E você coloca lá dentro do box, cobre todo o box pra criança fazer o quê? Criança se sentir segura ali em cima. Porque ela saiu da banheira onde ela ficava sentadinha, ela vai pro chuveiro, que ela vai ficar de pé. Aquele chão é liso, ela vai resbalando, ela não se sente segura, ela não vai querer ficar ali. Então uma dica que me foi dada, que eu fiz aqui em casa e que funcionou, é forrar todo o chão do box. Ah, não é possível forrar todo o chão do box. Pelo menos coloque alguns tapetes antiderrapantes. Bom, outra dica que super funciona também é você fazer a técnica da transição. É uma técnica que eu acho que funciona pra muitas coisas. Em vez de você simplesmente dizer, acabou a banheira, agora entra o chuveiro. Você faz o quê? Você leva a banheira pra dentro do chuveiro. Então você pega a banheirinha do seu filho, coloca no chão, no box do banheiro. E o bebê começa, né, a criança começa a tomar banho de chuveiro dentro da banheira. Então ele pode ficar sentadinho no início, depois ele fica de pé, só tomando cuidado que se ele de pé na banheira ele pode resbalar. Então é bom também forrar um pouquinho a banheira com alguma coisa antiderrapante. E aí aos poucos depois você vai tirando a banheira e ele fica só com o chuveiro. Outra dica, né, super importante é se você colocou a criança no box do banheiro pra ela tomar banho de chuveiro, evitar que a água do chuveiro caia na cabeça da criança e caia no rosto. A criança estranha, né, aquele volume todo de água no rosto, aquele volume todo de água na cabeça, acaba chorando, acaba gritando, ela não gosta, então evite. Cabecinha da criança sempre fora do chuveiro, deixa ela moler o corpo no chuveiro e a cabeça você pode ir lavando e molhando com um copo, por exemplo. E ainda, né, se você preferir dar um banho um pouquinho mais suave na criança, utilize o chuveirinho. Muitas vezes a criança assusta, né, quando a água vem do chuveirão, mas quando a água vem do chuveirinho aqui da frente dela, ela não estranha e ela aceita melhor o banho de chuveiro. Aí depois, claro, você faz a transição pro chuveiro grande. Seguir sempre a mesma ordem no banho da criança. Isso por quê? Pra criança ela ficar acostumada, já saber o que esperar. Então a ordem indicada é sempre você lavar primeiro a cabeça, depois o corpo, depois o pé. Essa é uma ordem de higiene, né, que é indicada. Mas você sempre repetindo faz com que a criança se sinta segura, porque ela sabe o que esperar toda vez que ela for tomar banho. Se você um dia começa pelo pé, outro dia pela cabeça, outro dia pelo bumbum, a criança fica meio perdida, a criança não lida muito bem com essas mudanças. Outra dica que super funciona é você levar brinquedos para o boxe pra criança brincar e se divertir. E que brinquedos que funcionam? Tem algumas canetinhas pra você escrever no azulejo do banheiro. Tem também algumas letrinhas, bichinhos, formas que são de silicone e que você também consegue colar e descolar de azulejo e de vidro. As crianças gostam muito de brincar, né, com isso. Outra coisa também que as crianças gostam muito é potinhos, onde elas possam encher de água, depois derramar fora, encher de água, derramar fora. Isso também ajuda a tornar o banho mais divertido. Outra dica também é levar a criança junto com você pra que ela escolha coisas, brinquedos, acessórios, pra ela começar a utilizar no banho. Isso torna nessa experiência uma nova aventura bacana pra criança. Eu fiz isso com o Léo, né, quando eu fui migrar ele pro banho de chuveiro. A gente foi até uma loja, ele me ajudou a escolher, então, umas formas de silicone pra ir colando nos azulejos. Ele me ajudou a escolher a esponja dele. Inclusive, a gente comprou um óculos, né, de mergulho pra ele usar no banho. E aí a gente brincava de que ele tava mergulhando e tal. Foi bem bacana. Outra dica também, né, é na hora que tá dando banho na criança, evitar que a água entre no olho dela. Evitar de todas as formas. Porque a gente acha que... Ah, e a criança, ela reclama só quando cai sabão, né, ou quando cai shampoo. E aí não tem por que reclamar quando cai água. Vai você tomar banho e abre o olho embaixo do chuveiro pra ver se não vai doer. É claro que dói. Então você pode até botar esse óculos, né, que eu falei na criança na hora de dar banho e brincar com ela. Ou você pode fazer o que eu também falei antes, deixar a cabecinha dela fora do chuveiro na hora de lavar. E também na hora que você for jogar, né, água com copinho ou com chuveirinho na cabeça dela pra tirar o sabão. Pedir que ela vire, né, a cabecinha pra trás. E daí você joga sempre evitando ao máximo que vá água nos olhos da criança. Bom, outra dica que é assim, bem simples, bem óbvia, bem básica e super funciona é brincar, 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 brincar. Então além de você levar brinquedos pro banho, você pode contar uma história dentro do chuveiro. Então botou óculos de mergulho, vocês estão mergulhando, ele está no fundo do mar. E aí você conta o que ele está vendo dentro do mar, pede pra ele contar. Outra coisa também é você utilizar a espuma, né, do sabonete, do shampoo pra fazer brincadeiras. Eu brincava muito com o Léo, na época tava na moda aquele filme Frozen e o Léo adorava o Olaf. Então eu vestia ele de espuma branca e dizia que ele tinha virado o Olaf. E foi uma coisa que super ajudou a ele relaxar no banho. E por fim, né, fazer aquela super festa na hora que terminou o banho. Dizer que a criança foi ótima, como foi divertido, que a mãe não vê a hora de chegar o outro dia pra dar banho de novo, pra eles brincarem juntos. Então transmitir aquela sensação de que foi uma coisa bacana. Se a criança teve medo e se a criança chorou durante o banho. Dizer pra ela que a mãe ficou orgulhosa, né, daquilo. Que ela realmente foi corajosa de ter enfrentado o medo dela. E que com certeza com o tempo ela vai ser mais corajosa ainda e vai conseguir fazer sem sentir medo. Então sempre estimular a criança e mostrar aquilo como sendo algo legal. Bom, espero que tenham gostado dessas dicas. Quem gostou, por favor, deixe o like aqui. Compartilhe o vídeo com outros pais e outras mães. Por favor, também sugiram temas pra novos vídeos. Eu sempre dou prioridade pra gravar os vídeos que são sugestões de seguidoras. Quem é inscrito no canal, marque a opção de alerta de novos vídeos pra sempre ser avisado quando o vídeo novo for ao ar. E quem ainda não é inscrito, por favor, né, inscreva-se já no canal. Grande beijo, até a próxima.